Olá, querido professor, querida professora que nos acompanha, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 7. Estamos tratando sobre a temática da espiritualidade cristã e espero eu que até aqui as suas aulas tenham sido proveitosas, que Deus tenha te dado graça, sabedoria e que você tenha alcançado os objetivos propostos não apenas pela lição, mas aqueles estabelecidos por você mesmo. Lição de número 7, falando sobre a espiritualidade do amor ao próximo. Se você perceber, há aí uma linha contínua entre alguns assuntos. Então, por exemplo, na lição de número 6, na lição passada, nós falamos sobre o primeiro grande mandamento, o amar ou o amor a Deus sobre todas as coisas. Hoje, lição de número 7, nós estaremos tratando exatamente sobre o amor ao próximo. Então, o amor a Deus, poderíamos falar sobre o mandamento na vertical e o amor ao próximo, o mandamento na horizontal. Um tema muito importante, com algumas questões interessantes para abordarmos na nossa sala de aula. Então, algumas dicas eu estarei aqui tratando com você. O que você poderia iniciar como pergunta aqui na área introdutória? Bom, poderia iniciar com a seguinte questão. Qual a marca do verdadeiro discípulo de Cristo? E aí, se possível, enumere no quadro, coloque qual a marca do verdadeiro discípulo de Cristo? E aí, instigue-os a pensarem sobre um discípulo que vai ao templo, um discípulo que cumpre com as suas obrigações, sejam elas religiosas, religiosas ou sociais, políticas. Então, instigue-os a falarem sobre quais são ou qual é a característica do verdadeiro discípulo de Cristo. E, por fim, faça o destaque em João 13, 35. E aí, destaque que todas as características que provavelmente os seus alunos citarão, elas provavelmente fazem parte de um discípulo de Cristo, mas a que deve se destacar, a que deve ser a centralidade é exatamente o amor. Dentro do nosso primeiro tópico, existem aí três abordagens. Bom, interpretando corretamente o segundo mandamento. Esse tópico é um tópico para você discutir sobre o primeiro mandamento, entendendo um pouco melhor o seu contexto. Então, no 1.1, Jesus não apresenta um novo mandamento. É importante você frisar aqui aos seus alunos que Jesus não vem trazendo novos ensinamentos ou novos mandamentos no sentido de algo até então inexistente ou que não era conhecido, que não havia sido dado a estes judeus. Às vezes, há uma confusão por conta dessa expressão do versículo 34. Novo mandamento vos dou. Mas este novo, ele traz uma ideia exatamente de uma nova interpretação, uma nova forma de ler, uma nova maneira de compreender os textos já dados e direcionados pelo Senhor. Então, cuidado para que os seus alunos não entendam ou saiam da sala compreendendo de que Jesus deu um novo mandamento, até então inexistente. Isso não é verdade. O que Jesus faz é a ideia de lançar luz àquilo que já existia, porém era mal compreendido, mal entendido e aí alguns de forma consciente e outros nem tanto e também mal praticado. Ok? Então, o novo mandamento é exatamente a proposta de uma leitura, de uma leitura nova que Cristo traz aos seus ouvintes. 1.2. Amando ao próximo. E a pergunta aqui deveria ser quem é o meu próximo? Talvez alguns tenham a tendência natural em falar que o próximo é exatamente aquelas pessoas que ele ou que elas ama e que logo estão ao seu alcance. E isso torna, de certa maneira, algo mais fácil para nós cumprir o primeiro mandamento. Por quê? Porque se eu entender que a minha esposa e os meus filhos são o meu próximo, logo são pessoas que eu amo e que eu conheço. Então, é mais fácil praticar, cumprir o segundo mandamento. Perceba, destaque aqui que os judeus, não é? Eles realizavam aquelas diferenciações, as categorizações de justo e injusto, de sagrado e profano. E, por exemplo, para os judeus, os gentios ou os samaritanos, que eram judeus que contraíram o casamento com gentios, estas pessoas não eram bem-vindas ou bem-vistas e não eram dignas ou alvos do amor de Deus, da graça de Deus e do próprio amor dos judeus. Por isso, eram pessoas excluídas, não apenas do território judaico, mas também excluídos dos seus círculos de amizades e de relacionamento. Ou seja, aquilo que era diferente para eles, logo era excluído dos seus círculos de relacionamento. E aí, é interessante que Jesus Cristo, a partir da parábola do bom samaritano, vai quebrar este entendimento, esta compreensão errônea judaica sobre o próximo. Então, olha só, para os judeus, o próximo era alguém exatamente igual a eles. E Jesus faz o quê? Quebra esse paradigma. Quebra esse paradigma a partir da parábola do bom samaritano? Bom, próximo não é apenas aquele que está perto fisicamente, mas todos aqueles que, de alguma maneira, podem ser alcançados por você. E aí, nós vamos perceber, no decorrer da lição, aqui, não desenvolva tanto, não entre tão a fundo, porque senão você vai entrar em um tópico posterior que nós estaremos abordando sobre quem, de fato, é o meu próximo e sobre as nossas ações com com relação àqueles que nos cercam. Mas, de cara, trabalhe que próximo não é apenas aqueles que nós amamos. Próximos são todos aqueles que estão possivelmente ao nosso alcance. E 1.3, qual é o modelo padrão de amor? Qual é o crivo? Qual é o modelo estabelecido para nós de amor? Qual é a pessoa ou as ações ou as características que nós devemos adotar para amar ao próximo? Perceba, o que para muitos é demonstração de amor, para outros é demonstração de frieza, porque os padrões terrenos, eles não são nivelados. É exatamente por isso que em João 13, 34, Jesus vai dizer o seguinte, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, o padrão de amor para com o meu próximo é a maneira como Cristo me amou. E aí, voltando às perguntas, pergunte à sua classe, como Cristo nos amou? E é incrível quando nós percebemos que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, devedores, injustos, filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus, mesmo diante de um estado de pecaminosidade e de inimizade contra o Senhor, mesmo assim Ele nos amou. Então, o modelo, o padrão para ser seguido e vivido é exatamente o modelo de Cristo Jesus. Então, basicamente, são estes assuntos que você estará abordando dentro do primeiro tópico. O segundo tópico é exatamente uma análise um pouco mais acurada, um pouco mais detalhada sobre a parábola do bom samaritano a partir da resposta que Cristo dá sobre o amor ao próximo ou sobre quem era o próximo. Bom, o tópico 2, a negligência ao segundo mandamento denuncia uma espiritualidade vazia. Perceba que muitas pessoas, talvez você conheça, que já foram disciplinadas por inúmeros pecados. Adultério, roubo, traição, mentira, calúnia, enfim, e aí vai, inúmeros os pecados que nós os caracterizamos como pecados disciplináveis, que devemos disciplinar. Agora, você já viu alguém ser disciplinado por não amar ao próximo? E aí perceba, todos os demais pecados que eu citei aqui, há uma série de outros, eles só acontecem, são pecados contra o Senhor e contra o próximo, mas eles só acontecem porque eu quebro dois mandamentos, eu quebro o amor a Deus e o amor ao próximo. quebro esses dois mandamentos, o mandamento de amar a Deus e o mandamento de amar ao próximo. Então perceba, no 2.1, a percepção do problema é real a todos. Na parábola do bom samaritano, Jesus vai usar uma expressão, o verbo vendo, para os três personagens, para o sacerdote, para o levita e para o bom samaritano. Ou seja, os três vendo aquele homem que caiu na mão dos salteadores e agora estava ali como morto. Ou seja, dentro desse texto, Jesus deixa algo muito claro, que os três, ao passarem pela cena, visualizaram aquele homem. Ou seja, nenhum deles teria a possibilidade de desculpar-se, dizendo, Senhor, eu até poderia fazer, mas como eu não vi, eu não pude fazer nada. Afinal de contas, se os teus olhos não percebem e não veem, então fica difícil de você realizar qualquer ação. Agora, não é o caso desta parábola. Os três homens viram, visualizaram, eles perceberam a dor, o sofrimento daquele que estava diante deles. Aqui existe uma grande questão para trabalharmos na nossa classe. A questão que vem à tona aqui não é a dor em si do outro, mas é o que nós fazemos ao entrarmos em contato com a dor do outro. Gente, basta olhar a nossa volta e você vai perceber dor, sofrimento, pessoas vivendo traumas, decepções, frustrações intensas. A questão não é se você está vendo apenas, mas é o que nós estamos fazendo com aquilo que estamos vendo. Então, a percepção do problema é real a todos. Isso é indesculpável, é indesculpável a nossa postura diante da dor alheia. 2.2, as ações diante do próximo expõem a espiritualidade do coração. E aí talvez você dirá, apenas um teve ação, apenas o bom samaritano. Ele foi aquele que parou, que desceu do seu animal, que acolheu, que restaurou as feridas, que curou, que levou. Ele teve ação, os demais passaram, eles não tiveram ação nenhuma. Engano seu. Toda a nossa ação, ela é uma ação em si. Inclusive, o não parar para auxiliar este homem é uma ação de negligência. Então, perceba, o olhar e o não parar para atender é ação de negligência. E estes homens, então, são indesculpáveis. Agora, veja, a ação deles não é meramente uma ação isolada. Ela revela a real situação do coração deles. Ou seja, tanto o sacerdote como o levita, eles mostram que o seu coração está muito mais preocupado na continuidade do culto e da liturgia do que no parar e estender as mãos e auxiliar alguém que estava necessitado. Já o bom samaritano revela que o seu coração, o evidencia, que o seu coração não está maquiado, mas que há uma espiritualidade verdadeira. Destaque isso no 2.2, que não basta nós irmos aos templos, frequentar as igrejas, participar de liturgias. Se nós não atentamos para a dor do próximo e não estendemos a mão para este, logo, nosso coração revela que a espiritualidade que é em nós é uma espiritualidade vazia, deturpada, uma espiritualidade deformada. 2.3, a prática do amor ao próximo exige esforço. Gente, eu quero te chamar a atenção e que você faça essa chamada de atenção aos seus alunos para uma realidade do tempo moderno. Principalmente a partir dos meios de comunicação, celular, do iPad, computador, enfim, o acesso às plataformas digitais. Se torna cada vez mais comum os engajamentos com relação às obras missionárias, obras de caridade e aí por diante. Não vejo nenhum problema nisso. Acredito que é importante que as pessoas se envolvam nesta obra. Agora perceba, alguns levantam a narrativa de que o auxiliar o próximo, o ajudar o próximo é exatamente um hobby. É um momento em que eles não têm nada ao que realizar, então eles fazem isto. De que o auxílio ao próximo está muito mais como algo tranquilo, fácil, que não exige muito. Porém, na parábola do bom samaritano, há exatamente um relato que expõe uma outra faceta. Porque o bom samaritano, ao parar e auxiliar aquele homem, você vai perceber que ele precisou realizar um esforço gigantesco. Ou seja, olha só, no verso 33, o bom samaritano cancelou a viagem. Verso 34, ele envolveu-se com as feridas do outro, ele pensou-lhes os ferimentos aplicando óleo e vinho. Verso 34 ainda, ele renunciou à sua comunidade, colocando-o no próprio animal, animal que ele vinha e que era próprio dele, ele renuncia para o bem do outro. Verso 35, supriu as necessidades do momento, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro. Verso 34, não terceirizou o serviço, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Verso 35, comprometeu-se com o acompanhamento do ferido. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Ou seja, este bom samaritano, ou este samaritano, ele para diante deste viajante, há uma série de ações que são realizadas, há uma ação imediata para o estancamento da dor, para a cura imediata, mas há um envolvimento com essa dor, há um colocar as mãos nas feridas do outro, mas há também um comprometimento com o cuidado posterior. Ele leva para alguém que poderia cuidar e ele se compromete com aquele que estará cuidando. Ou seja, não há aqui nada solto. Há um cuidado, há uma ação, e uma ação que revela amor. Ação que revela amor. Traga esse lembrete ao coração dos seus alunos. A verdade é que o amor ao próximo não é uma ação esporádica, simplesmente como um desencargo de consciência. Amor ao próximo é uma atitude imediata que exige uma resposta, é um envolver-se com a dor do outro e é um comprometimento para que as dores destes sejam sanadas, não apenas no presente, mas no futuro também. E o tópico 3, já encaminhando para finalizarmos, o amor ao próximo e a espiritualidade cristã. Três questões aqui importantes para que você destaque. Primeiro, amando nas ações. Acho que esse último subtópico fala muito sobre isso. Amor, gente, ao próximo exige ação. Exige ação. E a não ação, ela é pecado. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então perceba, amor ao próximo não é simplesmente não fazer o mal. É não fazer o mal, mas praticar o bem, praticar aquilo que é necessário. 3.2. Amar ao próximo não é complacência. Ou seja, se em um lado você tem a negligência, que é a ação de você não se envolver com a dor alheia, por outro lado pode acontecer a complacência, que é você negligenciar os erros do outro simplesmente para não ofendê-lo. E aí você ajuda, 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 mas não está disposto a confrontá-lo. O verdadeiro amor ao próximo é aquele em que você acolhe, mas confronta sempre que necessário. Então, se esta pessoa estiver sofrendo, se, entre aspas, caiu na mão de salteadores, está em pecado, está em uma situação deplorável e precisa do seu auxílio, envolva-se, ajude, acolha, mas confronte sempre que necessário, porque o confronto, a justiça, ela é um aspecto indispensável do verdadeiro amor. E o 3.3, o mais elevado padrão de amor. Você vai finalizar esta lição com a seguinte proposta. Jesus inicia falando e se colocando como padrão, e ele diz, olha, amem uns aos outros como eu vos amei. Bom, é fácil amar pessoas que nos amam e que são bondosos e gentis para conosco. É fácil. Agora perceba que há um detalhe aqui. Mateus 5, 43 a seguir. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, o que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Gente, querido professor, professora, chame o seu aluno para esta realidade. A realidade de que você deve amar, não apenas aqueles que te amam ou que compactuam com as suas mesmas ideias e princípios, mas amar, inclusive, os nossos inimigos, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos apedrejam, aqueles que falam mal de nós. Devemos amá-los, porque se não fizermos isto, logo, nós estaremos distoando daquilo que o nosso Pai Celestial faz. Então, somos chamados a amar ao próximo e perceber que é desafiador, mas é exatamente o cumprimento de um dos grandes mandamentos ou o segundo maior mandamento, que é o do amor ao próximo. Espero que este tempo tenha sido proveitoso para você. Que Jesus te abençoe e até a nossa próxima lição.